No evangelho de hoje, Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão Pedro, onde a sogra deste estava acamada com febre alta. E diz o evangelho, pediram a Jesus em favor dela. Quantas situações nós trazemos em nossas mentes e corações de familiares, amigos, conhecidos, pessoas que foram recomendadas a nossa oração. Situações de enfermidade, de dores, de sofrimentos de todos os tipos. Nesse momento, nós pedimos a Jesus em favor de cada uma delas. Inclina-te, Senhor, como te inclinaste sobre a sogra de Pedro. Repreende toda a enfermidade, toda a investida de morte e do mal, da divisão, da tentação. Põe-nos novamente de pé, comunica-nos a força da tua ressurreição, para que assim nos tornemos, pela evangelização e serviço, tuas testemunhas. Como salmista, desde já nós te louvamos pelas tuas vitórias. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.